Você sabe o que tem como o intercelular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Alô, coração! Só um videozinho do grupo que baixou sem querer Se o contatim ligar, não pode atender Faz jura pelo gato, o miau tem sete vidas, ele não vai morrer No WhatsApp, é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha, não queira saber Cê não vai entender, e é melhor não ter Você sabe o que tem como o intercelular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe o que tem como o intercelular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Amor em nenhum apaixonado de eludos Adela Santos É o fim do meu Brasil É Só um videozinho do grupo que baixou sem querer Se o contatim ligar, não pode atender Faz jura pelo gato O Mial tem sete vidas, ele não vai morrer No WhatsApp, é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha, não queira saber Cê não vai entender E é melhor não ter Você sabe o que tem como o intercelular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Cê sabe o que tem como o intercelular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Amor em um apaixonado de eludos Adela Santos Ao fim do meu Brasil Amor em um apaixonado de eludos A sua boca tem Um gosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti Com amor assim eu juro que nunca senti Sou tão feliz Se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Mas dois em um ao estar fazendo juramento E vamos nos amar A vida inteira Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado Eu e você Nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Quero ficar velhinho Ao seu lado Eu e você Nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar, amar Contato para a vida juro que vou te amar 7599182 3568 Canudos Bahia É A sua boca tem um gosto viciante Que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti Com amor assim eu juro que nunca senti Sou tão feliz Se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em um ao estar fazendo juramento E vamos nos amar A vida inteira Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado Eu e você Nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado Eu e você Nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar Amar, amar Amar, amar Amar, amar Amar, amar Apaixonado a Bela Santos, ao vivo! Tô enxergando o seu rosto no fundo do copo Toda noite eu tô bebendo, querendo te ver Feito miragem, me consome, me tirando o som Eu passo a noite acordado, querendo você A luz da lua, acanhada atrás da cortina Toda noite eu espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 durmo te chamando Ai, 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 acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô enxergando o seu rosto no fundo do copo Toda noite eu tô bebendo, querendo te ver Feito miragem, me consome, me consome, me tirando o som Eu passo a noite acordado, querendo você A luz da lua, acanhada atrás da cortina Toda noite eu espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 durmo te chamando Ai, 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 acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Eita, um moreninho apaixonado Eita, um moreninho apaixonado Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela é apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela é mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela é apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela é mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Que momento gostoso é esse, meu Deus É a Vela Santos ao vivo, porém é um apaixonado de canudos É a Vela Santos ao vivo, porém é um apaixonado Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim, de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser vem, se pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Que você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim, de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser vem, se pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Que você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Que você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Alô coração Alô coração Eu tô falando é de bebo De sair pra piretar Minha varra é cononca Dispensei o do de bar Dispensei água de coco Deus me livre em Red Bull No frigobar do meu carro Tem uma bolsa de caju Vem, vem, toma pito Vem, vem, toma pito No frigobar do meu carro Não tem uma bolsa de caju Vem, vem, toma pito Vem, vem, toma pito No frigobar do meu carro Não tem uma bolsa de caju É a Bela Santos ao vivo Vem com a gente Olha que eu tô falando é de beber De sair pra piretar Minha varra é cononca Minha varra é cononca Dispensei o do de bar Dispensei água de coco Vem, 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 toma pito No frigobar do meu carro Não tem uma bolsa de caju Contato Barajou 759982 3568 Camudos, Bahia É Amor em mim, o apaixonado Avela Santos Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou Sei que esse sentimento é pendente Que insiste em revirar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Bom demais falar de amor com vocês O moreninho O moreninho apaixonado de canudos Avela Santos E o momento gostoso é esse meu Deus O moreninho apaixonado Avela Santos Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ó que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Ah, poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz Já foi mais feliz esse sujeito Como vou te esquecer Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Bom demais falar de amor Bom demais falar de amor pra você Minha galera bonita Amorinho apaixonado de canudos Adela Santos Acaba não, meu Deus Acaba não, meu Deus Alô, coração Me desculpa Me desculpa e vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro E camisa larga de boné pra trás Nem na hora da novela Tem na hora da novela que a senhora gosta mais Mais três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Me desculpa e vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Mais um desenho do céu Que momento gostoso é esse, meu Deus Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trago é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi cada mensagem com quem te traí Bem lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Mas não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Agora cê vai me xingar Se um vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque só te trocaria se fosse por você mesmo Eu descrevi cada mensagem com quem te traí Bem lá no fim Bem lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Mas não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Se eu te conheço bem agora Eu moro em Rio apaixonado de canudos Avela Santos Vem se apaixonar junto com a gente Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza Mas não me responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxe uma moda Que o moreninho quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz pitu pra minha mesa Alô, coração Alô, coração Porém, nenhum apaixonado É Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxe uma moda Que o moreninho quer se embriagar Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz pitu aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxe uma moda Que o moreninho quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Cachaçinha gostosa É a que nós bebe hoje aqui É a Vela Santos ao vivo, meu povo Vem se apaixonar Chupa, gente E essa aqui é especialmente A nossa vaquirama Aos meus amigos vaqueiros Eu ofereço essa aqui Com muito carinho pra vocês Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a budina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Aí não aguentei Falei o que o moreninho sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião Deixar de ser pião Ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Ei raqueira Manda o nosso Brasil A moreninho apaixonada Vela Santos ao vivo Cantando raquejar Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava O meu cavalo Me deu um tênis de presente Falou que a budina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não agentei Falei o que o moreninho sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião Ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Eita vida de vaqueiro intric Ouvir modão Qualaastião Eita vida de vaqueiro Viagem burrira Eita vida de vaqueiro Nos mortos Eita vida de vaqueiro Eita vida de vaqueiro Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela era não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, outra dele É uma minha, outra dele Mareninho Eita, Mareninho apaixonado Nem se apaixonar junto com a gente, vem É Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Toda a delegacia e o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de ato tério Você deixa esse cara, eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Tem da satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh 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 Nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração, é o prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração, é o prisioneiro da paixão Alô coração! Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Dourada é legacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Você deixa esse cara, eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado, quero regime fechado Com você amor Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado Oh, não quero advogado, quero regime fechado Com você amor Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração, é o prisioneiro da paixão Uh, paixão Uh, paixão Uh, paixão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL